E olha, infelizmente o Piauí registrou um aumento no número de casos de maus-tratos contra os animais. Foram quase 140 boletins de ocorrência de janeiro a setembro deste ano. O Piauí vem registrando um crescimento no número de boletins de ocorrência de maus-tratos a animais. Levantamento da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente aponta que de janeiro a setembro de 2024, 134 BOs foram abertos pela especializada, o que indica um aumento tanto de denúncias quanto de apurações desse tipo de crime. Durante todo o ano passado, 201 registros foram efetuados. Nossas ações estão sendo realizadas com mais rigor, abrindo inquéritos policiais, pedindo prisões. Inclusive teve aquele caso daquele cãozinho que foi arrastado pelo agressor e ele está preso. Foi preso em flagrante pela nossa equipe. É bom até alertar a sociedade que o crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32, parágrafo 1º, inciso A, a linha A, é uma pena prevista lá na lei de dois a cinco anos de reclusão. Então, as pessoas que foram presas em flagrante, praticando o crime de maus-tratos, elas serão autuadas em flagrante e não cabe o arbitramento de fiança. A pessoa fica presa e há disposição da justiça. Essa protetora atua no município de Autos, na região metropolitana da capital, e conta que já recebeu diversas denúncias de maus-tratos na região. Os maiores maus-tratos que acontecem é o abandono, o espancamento de animais e o abandono nas estradas com os animais de boca lacrada e pés amarrados e jogados nas sacolas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um caso que a pessoa ameaçou colocar a cachorra e os filhotes no meio da estrada para os carros passarem por cima, caso eu não fosse buscar os animais. Isso foi bem no início. Outro caso que me chamou muito a atenção foi o dono querer sacrificar a cachorra porque achava que a cachorra estava com o calazar. Teresina lidera o ranking de ocorrências. As mais comuns são violência física, abandono e ausência de cuidados básicos. É você deixar seu animal exposto ao sol o dia inteiro, principalmente na nossa região, que é o sol é intenso, então é considerado um maus-tratos e risco de vida para o seu animal. Que já houve casos de um animal exposto ao solo por 24 horas seguidos, o animal veio a óbito. A pena para quem comete maus-tratos é de detenção que varia de três meses a um ano, além de pagamento de multa. Entretanto, no caso de cães e gatos, a pena é maior e pode variar de dois a até cinco anos de reclusão. Muitas vezes por pura perversidade, né?